ó tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais a cara tem um suicídio aqui, que que foi mano? que isso velho? ó a geladeira aí velho o cara ta ouvindo um zé ramalho mano isso é possível agora deixa ó o cara subiu uma fita de gado ai meu deus do céu velho é o geladeira mano, ta vindo dele lá ó o cara entrou pra trolar mano cadê ele? cadê ele? olha ele ali ó ó ó ó ó ó ó tá vindo dele cara ó convida ele aí ó tinel convida ele aí parabéns velho boate azul meu deus cara vou salvar esse vídeo mano, sério caraca, não é possível cara ele entrou só pra zoar, mas não é possível cara ô vantone fala com ele lá cara, fala com ele lá, fala com ele lá fala com ele lá, fala com ele lá olha a geladeira, é brincadeira hein cara ele não responde nada cara, ele só tá dando sacanagem olha lá, molejão, molejão ai meu deus do céu cara ah não, acho que é seu Jorge cara aí ó acho que é seu Jorge ó, vamos ver olha lá tá melhorando tá melhorando vai me ver dando isso na de mim enfim mas não aproxima o matamento da cara pra piorar minha situação